Olá, princesas! Hoje eu vim gravar mais um vlog pra vocês. Hoje é dia 21 de maio, são 9h12 da manhã e eu vou gravar o vlog do Diário de Obra pra vocês. Hoje eu vou ter mais uma visita no apartamento e eu vou mostrar todas as mudanças pra vocês. Então, se você quer conferir, continue assistindo esse vídeo. Aqui é o kiosque pra fazer o churrasco. Aqui vai ser a pracinha, ó. Acredito eu. Agora vamos lá no meu apartamento. Aqui na área de fora não tem muita coisa, mas o kiosquinho e começando a fazer a pracinha. Vamos lá, vamos ver as garagens. Essa é a garagem do meu, que o meu é esse daqui. Já tá começando a fazer. Tem garagem aqui também na frente. A porta do bloco. Agora vamos entrar aqui. Elevador. Só o buraco ainda. Na porta do bloco já colocaram essa moldura aqui da porta. Antes não tinha. Aqui é embaixo da escada, que tá escuro, não dá pra ver. Cheguei no meu oitavo. Já está com a moldura da porta também. Aqui é o meu. Aqui na pracinha tá igual. Aqui na sala também. Aqui já tem essa moldurinha da porta também. Essa é a porta. Dá pra ver pra vocês verem. Essa é a porta. Já tá colocada. A porta já está colocada. Essa aqui. Só que tá com esse negócio aqui pra proteger. Pra não estragar. Mas essa é a porta aqui. Aqui na cozinha e na sala alterou nada. No quarto também não. No outro quarto também não. E no banheiro também não. Nossa, eu não alterou o caso nada. Acho que deve ter alterado por fora. No apartamento de área externa. Porque a área interna não alterou muita coisa não. O que alterou na parte de fora foi que pintou. Acho que marronzinho, claro. Esse macarrãozinho clarinho. O meu já tá pintado. Aqui já tá com a janela. Mas não dá pra ver, ó. Porque eles colocaram essa proteção. Todo já... Ah, olha lá a janela. Essa aqui, ó. É branquinha. Mas o meu ainda tá com a proteção. A cozinha. Aqui vai ficar o pitop. O forno, né. Como eu falei pra vocês. A pedra da pia. Aqui é a geladeira. Tem bastante tomada. Ó, tem essa. Essa outra aqui. Outra aqui. Outra em cima. A da lavanderia. Mais uma aqui. E duas aqui. Tem torre que já... Apartamento que já tá... Um torre de apartamento que já tá bem adiantado. Que já tá com piso. Já tá com elevador. Só não tá funcionando o elevador ainda. Mas o meu... O meu ainda tá um pouco atrasado. Não tá com piso. O elevador não tá colocado ainda. Mas vai entregar todos de uma vez só, né. Então não tem perigo. Mas o meu tá um pouquinho atraso. Não tem piso. Não tem... O elevador não tá ainda. Mas com o tempo. Porque eu sou muito ansiosa. Mas com o tempo vai dar. Vai entregar na hora certa. Aqui bate com o vento gostoso da janela. Aqui vai ser o nosso quarto. Aí aqui tem outros apartamentos. A vista da nossa janela. Construindo aqui, ó. Outra coisa. Aqui pra cá tem vários apartamentos do TECOL lá, ó. A vista da sacada. Muitas casinhas pra lá, ó. Muitas casas. Um estacionamento ali. Aqui outra construção. Esse é o projeto da minha cozinha, gente. Ele só inverteu o lado. Porque aqui, ó. É a moretinha. Então ele fez ao contrário. Então o cooktop vai ficar desse lado aqui. Desse aqui. Aí vai ficar os armários em cima. O micro-ondas. O cooktop e o forno. Aqui os armários, as gavetas, a pia. Os armários em cima. O depurador, meu micro-ondas. Aqui, tudo aqui. Aí aqui, ó. Eu tô pensando em colocar um balcão. A parte, sem ser no projeto. Porque senão vai ficar muito caro. Mais pra frente. No começo eu vou ficar só com o projeto daqui mesmo. Com armários em cima, a pia e tal. Aí mais pra frente. Quando eu tiver um dinheiro, eu vou comprar um balcão. Pra colocar aqui. Pra guardar mais mantimentos. As coisas, né. Pra ter bastante espaço. Aí. Então, como vocês puderam ver, não teve muita alteração. Teve só alteração da cor do prédio. Que eles pintaram os prédios, né. E a moldura da entrada do prédio também. E a janela viu. A porta, se eu não me engano, no outro diário já estava. Só que eu não percebi. Eu achei que era só madeira. Mas já estava. Então, teve essa alteração. Não mudou muita coisa. Eu espero que na outra visita. Já tenha mudado um pouco mais, né. Eu vim sozinha dessa vez. Porque o senhor estava trabalhando. Como sempre, toda vez. É impressionante. Toda vez que tem visita, ele está trabalhando. Ele conseguiu vir uma vez. Só até agora. No apartamento. Eu, das outras vezes, uma vez eu vim com a minha mãe. E minha irmã. Das outras vezes eu vim sozinha. Sozinha não. Com vocês. Vim com vocês. Mostrar pra vocês. Então, é isso. Não teve muita alteração. Vou ficar aqui. Admirando. Até da hora de eu ir embora. Porque não dá vontade de ir embora. Vamos lá de ficar aqui. Vou ficar aqui. Admirando o meu apartamento lindo. Fica aqui admirando. E quando é o horário. Pra eu voltar pro serviço. Porque eu tenho que voltar pro serviço. E eu tenho que comer. Ainda não almocei. Mó coerinha. Porque hoje eu entrei de manhã. E aí eu entrei 9h40. Aí eu não fiz o intervalo das duas. Das duas às três. Pra almoçar. Daí eu não fiz o intervalo. Pra poder vir aqui quatro horas, né. Das quatro às cinco. Aí eu não fiz o intervalo. Pra poder vir aqui. Então, não comi nada. Eu só comi o pão com o ovo. Que o menino do meu serviço comprou pra mim. Que a menina pediu pra ele comprar. Já aproveitou e comprou pra mim. Eu comi o pão. Comi tudo o pão. Né. Almocei. Então. Tem que voltar um pouquinho antes. Pra poder comprar. Vou comprar um suco só. Não vou almoçar não. Seis horas eu vou embora do serviço. Pra casa. Da minha mãe. Pra casa seria essa, né. Mas ainda não dá pra morar aqui. Não dá pra ficar. Eu queria. Bem que eu queria ficar aqui. Então é isso, gente. Não tem muita coisa que mostrar pra vocês hoje. Mas espero que na próxima visita tenha mais coisas. Esse é o nosso quarto. Tava pensando aqui. Vai caber a cama aqui no meio. Vou querer comprar dois criados mudos. O meio dele. Pra deixar aqui. E o guarda roupa dele aqui. Só isso que vai caber. Porque o quarto é pequeno. É aqui que eu quero fazer de closet. Que no início eu vou deixar meu guarda roupa aqui. Aqui eu vou deixar a mesinha do computador. Pra poder gravar vídeo. Aqui, né. Aí vai ter a paisagem da minha penteadeira aqui. Ou do guarda roupa aqui. Que eu posso mudar, né. E aqui vai ser o computador. E aqui vai ser o espaço vazio. Que ainda não sei o que eu vou fazer. Aqui eu vou colocar um tapete no meio. Com o meu caminharada que eu tenho. Que o firme deu. Que tá guardado. Muitos projetos. Eu fui ver pra fazer o closet. E eu me assustei com o valor. Cinco mil reais. Um simplesinho. Falei, ah, tá. Mas pra frente eu faço. Por enquanto não vai dar. Vai ser só o guarda roupa mesmo. Não vai dar pra fazer closet. Closet. O grosso vai ficar meu guarda roupa mesmo. E prioridade é a cozinha, né. Que eu sempre fui noção de ter cozinha planejada. Em segundo lugar é o closet. Aí depois se eu tiver condições. Mais pra frente eu faço o closet. E depois eu quero fazer um armário. Incrutido pro firme no nosso quarto. Pra guardar as roupas. Então é isso. Eu vou finalizar o vlog. Não tem muita mais o que mostrar. E eu espero ter mais o que mostrar no próximo vlog do Diário de Obra. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Cliquem em gostei aqui embaixo pra ajudar a educação. Comentem. Se inscrevam no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Diário de decoração. De tudo. Então eu espero que vocês gostem. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.